Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Olha, houve um rei bondoso, muito bondoso, que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar uma pintura, mas uma pintura especial. A pintura da paz perfeita. Naturalmente, muitos artistas acabaram se candidatando para fazer parte dessa competição. Chegado o momento da apresentação, o rei pronto para julgar a melhor paisagem, passou devagar, de uma a uma, observando e admirando todas elas, todas as pinturas com muito cuidado. Mas apenas duas realmente chamaram sua atenção. A primeira era uma verdadeira paisagem. Na imagem havia um lago perfeito, que parecia um espelho até, águas claras, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. E sobre as montanhas, um céu maravilhoso, azul, com discretas nuvens brancas. Todos que olhavam para aquela pintura sentiam uma paz instantânea. Na hora se sentiam em paz. A segunda pintura, que chamou muito a atenção do rei, também tinha montanhas. Mas essas eram montanhas rochosas. Estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu revolto e cinza, do qual se precipitava uma forte tempestade com relâmpagos, trovões. E montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. À primeira vista, nada disso parece pacífico para a gente. No entanto, quando se observava atentamente através da cascata, havia um arbusto crescendo na fenda de uma rocha. Nesse arbusto, podia-se ver um ninho de passarinho. E ali, em meio a todo aquele ruído e tormenta e céu todo fechado, a violência daquela cena, ali estava um passarinho calmamente chocando seus ovinhos, prestes a dar em vida. Pasmem. Essa foi a pintura escolhida pelo rei. Todos ficaram chocados na hora, olhavam-se uns para os outros, cochichando e lamentando, quando o rei, então, se levantou do seu trono, veio até eles e explicou assim, Amados, meus queridos súditos, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dores. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, o nosso coração deve e pode permanecer calmo. Esse é o verdadeiro significado da paz. Essa sim é a paz perfeita. Pense nisso hoje, viu? Não adianta fugirmos, mudar de lugar, mudar de trabalho ou coisa assim, pois as tormentas que estamos passando em nossas vidas irão conosco para onde a gente for. O que precisamos é mudar os nossos pensamentos, nosso jeito de ver as coisas e de fazer as coisas, a nossa maneira de ver as coisas principalmente, mudarmos nossas atitudes. E com isso, com certeza, estaremos prontos para alcançar a paz que tanto a gente deseja. A paz em qualquer lugar que nós estejamos. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e o venci o mundo. João 16, 33 A paz para você.